No vídeo de hoje, iremos falar de Cristiano Ronaldo, e vamos fazer uma simulação de como é um dia na vida dele. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, fica por aí e vamos nessa! Quando o assunto é a rotina de CR7, você já deve imaginar que ele é um cara muito ocupado, né? E sim, é verdade. Em um dia normal, ele não pode perder um minuto sequer com coisas fúteis. Assim que ele acorda, ele vai tomar o seu café, que por sinal, é uma das refeições mais importantes do dia. E podemos reparar que Cristiano segue com firmeza a sua dieta. Eu tenho uma dieta rica em proteínas e com muito carboidratos, frutas e legumes, e eu evito alimentos açucarados. Às vezes eu como até seis refeições por dia, para garantir que eu tenha energia suficiente para completar todos os treinos no mais alto nível. Cristiano Ronaldo também não se esquece de passar um tempo com a sua família, que com certeza é a sua base. Como podemos ver, ele parece ser um pai muito cuidadoso e atencioso com seus filhos. Depois disso, vem os treinos em sua academia. Além de treinar no clube, Cristiano também se dedica muito ao seu corpo e ao seu condicionamento físico em casa. Quando ele está com seus companheiros, ele começa com um aquecimento para evitar lesões. O treino no CT é bem rígido também, mas sempre sobra um tempo para brincar com seus colegas de time. O Cristiano na convivência, assim, cara gente boa. Em 2003, o Felipão começou a trazer ele. E esse moleque é doente, assim, para treinar, eu nunca vi. Eu acho que é difícil. É o contrário do outro, né? É o contrário do outro, mas é o outro. É impossível seguir Cristiano Ronaldo no treino, essa é a verdade. Quando todos nós chegamos, ele já estava no campo treinando. Quando todos nós vamos embora, ele continua treinando e buscando melhorar ainda mais. Nunca tinha visto um jogador que tivesse tamanha determinação e foco. É o primeiro a chegar ao treino e o último a ir embora. Cristiano Ronaldo é um exemplo de dedicação e trabalho duro. Seja disciplinado, é essencial manter-se motivado e manter a sua rotina. Para mim, lá não é lugar de fazer corpo mole, eu tenho que ser rigoroso. Depois de tudo isso, Cristiano pode se juntar com a sua família, fazer exercícios físicos com o Cristianinho, passar um tempo com a sua namorada, jantar com todos eles e depois ter uma bela noite de sono. Ele dorme cedo e acorda cedo. Na vida de um atleta, é muito importante ter uma boa noite de sono para ter uma boa recuperação muscular. Mas, e aí? Qual o próximo jogador que vocês querem saber a rotina? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esquece de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí? E aí? E aí?